Xucalá laba, xuri anda laba Xucalá laba Tu és o meu bem maior Maior do que as riquezas deste mundo Ó Senhor O que adianta ter As riquezas deste mundo Por ser honrado por todos Se eu não Estiver perto de ti Estar contigo vale mais pra mim Que as dá de paz de tuas mãos Só quero tuas bênçãos Se eu tiver tua presença Dentro de mim Te ouvir Te ouvir Te conhecer É a maior Riqueza que um Homem pode ter Senhor Tu cumprirás o desejo Do meu coração Se eu te buscar É impossível Alguém Estar perto de ti E tuas bênçãos Não tem Levante as mãos E adore a ele Tu és o meu bem maior Jesus Estar contigo vale mais pra mim Que as dá de paz de tuas mãos Por ser honrado Só quero tuas bênçãos Se eu tiver tua bênçãos Se eu tiver tua presença Desde o meu coração Se eu te buscar Deus é o Senhor É impossível Alguém Estar perto de ti E tuas bênçãos Não tem Tu cumprirás o desejo E o meu coração se eu te buscar É impossível alguém estar perto de ti E tuas bênçãos não tem Não busco só tuas mãos, Senhor Não busco só tuas mãos Nem o que podes me dar aqui Oh, diga pra ele Tu agora eu quero tocar teu rosto Eu quero ver, Senhor Tu cumprirás o desejo do meu coração Se eu te buscar Se eu te buscar, Senhor É impossível alguém estar perto de ti E tuas bênçãos não tem É você, Senhor Tu cumprirás o desejo do meu coração Se eu te buscar, se eu te buscar É impossível alguém estar perto de ti E tuas bênçãos não tem Eu te busco, Senhor Com todo o meu coração Oh, com tudo que há em mim Oh, diga pra ele Eu te busco, Senhor Com todo o meu coração Oh, diga isso pro teu Deus Diga Eu te busco, Senhor Eu te busco, Senhor Com todo o meu coração Eleve a tua voz Abra o teu coração Eu te busco, Senhor Eu te busco, Senhor Com todo o meu coração Eu te busco, Senhor Eu te busco, Senhor Eu te busco, Senhor Com todo o meu coração Oh, diga isso pro teu Deus Pega as suas mãos Pega as suas mãos Diga Eu te busco, Senhor Eu te busco, Senhor Com todo o meu coração Se é isso que você deseja Então diga pra ele Abra o teu coração Diga Eu te busco Eu te busco Oh, com todo o meu coração Será que as mulheres Poderiam dizer isso pra ele Diga pro teu amado Eu te busco, Senhor Eu te busco, Senhor Com todo o meu coração Eu te busco mais uma vez Oh, as apaixonadas Pelo Senhor Diga Diga pra ele Eu te busco, Senhor Com todo o meu coração Oh, os homens Os homens apaixonados Diga Diga pra ele Eu te busco, Senhor Eu te busco, Senhor Com todo o meu coração Oh, eu te busco Oh, eu te busco, Senhor Eu te busco, Senhor Oh, eu te busco, Senhor Com todo o meu coração Oh, eu te busco, eu te busco, Senhor Eu te busco, Senhor Oh, eu te busco, Senhor Nós busco, Senhor Nós buscamos a ti Nós buscamos a ti Oh, eu te busco, Senhor Amém.